galera você vai dizer o que é o próximo vídeo eu só tenho 5 e o favor meu nilson galera eu vou ter aquele vídeo que é um motivo como baixar para aplicar em 3 do paro que é isso aqui você vai dizer ah eu achei esse aplicativo aqui que é pelo google nessa porcaria isso é falso a gente entra na playstyle do começo primeiro a gente vai lá clica aqui em pesquisar e a gente coloca t o e daí vai aparecer isso aqui e daí você sabe espera galera eu vou ter foi para pesquisar esse nome você sabe o que você faz você aperta em pesquisar e daí vai aparecer está aqui olha esse hug daí você clica nele daí você clica em baixar e esse o nome tiver tudo em pixel galera esse você tira um print e vai e vai em pesquisa daí pronto aqui olha como é o jogo e é assim eu tô dizendo mentira não é aqui ó todo mundo amou né cara vem e é isso não não é isso eu vou mostrar mais coisas para você em vez de só isso deixa eu me lembrar ah é verdade eu ia baixar um jogo para vocês algum dia eu baixe esse jogo né galerinha algum dia eu baixe para a gente jogar junto mas bora ver o que a gente tem para jogar hum é verdade galera o nome desse aplicativo é aplicativo verde dois chifres ele faz o que a pessoa a pessoa pode baixar jogo pago agora vocês entenderam baixa jogo pago vai galera é só esperar vai aqui tem qualquer coisa para pesquisar e daí você sabe o que eu só falo olha isso É isso galerinha e eu mostrei esses daqui bré 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 eu sei que é ruim mas eu faço assim Não Aparecem esses dois E daí vocês vão dizer Ah, é pra comprar ainda, não é Instalando Tá instalando o jogo Ah, eu voltei, foi um pouco difícil Pra ajeitar, mas Tá carregando aqui o jogo Tá carregando Pra aplicar em um E o dois É mais difícil falar, né Eu falei Isso, olha Vou falar aqui, pra gente, playtime Olha que vai, machista Olha que vai, machista Olha que vai, machista Olha que lindeza É verdadeiro, é Não É, tá vendo isso? É igualzinho, né Olha esse nome, véi Gan, gan, gan Gan, gan, gan Esse nome é de que, galera? De gente que ainda vai lançar, véi E todo mundo acha que é bom A próxima Sendo que nem noção Daí tem esse daqui também Que é super ruim, dizendo que é assim, né Não Olha Vai, vai, vai E vai, vai E vai, vai Obrigado.